Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Vida de Casal, o canal que a gente filma o nosso dia-a-dia, filma a nossa vida, filma os nossos momentos da nossa vida e tudo mais. Você está no canal Vida de Casal, então se você não conhece, não se inscreveu ainda, se inscreve aqui e vem fazer parte do Lado da Alegria, do LDA. Porque toda festa tem o Lado da Alegria, o pessoal que fica chato lá, sentado, conversando. Opa, esse é o Lado da Tristeza. Peraí, volta. Toda festa tem o Lado da Tristeza, que é o lado que fica lá. Conversando sem fazer nada. E tem o Lado da Alegria, que é em pé, dançando, interagindo. Então esse é o motivo do Lado da Alegria que a gente criou. Se você não sabia que o Lado da Alegria é isso, então é o Lado da Alegria. E você, é do Lado da Alegria? Quem não é do Lado da Alegria, já deixa o like agora. Gente, é isso aí, vídeo novo começando. Deixa eu começar aqui o dia, hoje é quarta-feira. E vocês lembram que ontem eu falei que minha vovó estava dodói, né? Então daqui a pouco eu vou visitar minha vovó no hospital. Ontem eu não consegui entrar, porque já tinha dado o limite de cinco visitas no dia. E hoje eu vou tentar ir lá visitá-la. Tomara que ela já esteja melhorando, certo? E muito obrigado a todos que mandaram mensagens aí legais, desejando melhores à minha vovó. Daqui a pouco eu vou lá. Eu estava acabando de soltar um vídeo aqui. Almocei. E deixa eu botar uma roupa aqui pra ir lá pro hospital agora, certo? Não pode entrar de... Pode entrar de bermuda no CTI. Vem, filho, vem. Vem, filho, vem. Então eu vou ter que botar uma calça aqui. Tá a mesma calça que eu fui ontem. Não sujou? Eu fui ontem visitar ela. Vocês viram aí no vídeo passado. E não consegui entrar, né, cara? Porque já tinha dado o limite das pessoas. Daí eu vou hoje. Nem eu, nem minha irmã conseguimos entrar. Só a minha mãe conseguiu entrar. Tomara que a minha vovó já esteja melhor. Certo, gente? Certo? Certo, filho? Vamos ver se minha vovó está melhor. Gente, que frio é esse, hein? Que tá vindo com tudo agora, hein? Literalmente o inverno já começou. E é só começar a ficar frio e virar o tempo. Eu começo a tossir e ficar todo entupido. Todo ano é a mesma coisa. Que isso, gente? Tem um mosquito aqui na tela perdido. Morra. Morra. Morreu. Oi, Telzinho. Você tá aí me olhando? Seu ciumento. Quem é que foi? Seu ciumentão. Ih, ferrou. Pegou meu óculos. Nossa, velho. É por isso que meu óculos tá todo destruído. Vocês viram? O mole que eu dei agora, ele já tá tomando conta do óculos. É por isso que meu óculos tá todo arranhado. E eu tô precisando já fazer outro. Meu Deus do céu. Vocês viram? Um minuto, cara, que eu dei mole aqui. Botei ele na cama, ele viu o óculos. Já tá tomando conta do óculos. Olha isso. O que vocês têm a dizer sobre isso? Que meu cachorro é simplesmente um maluco, né? Simplesmente é doido, né? Ai, meu Deus. Que isso, cara? Meu óculos, solta! Tomei-lhe um mordidão. Tomei-lhe um mordidão bonito, hein? Vocês veem o que eu sofro? Vocês veem o que eu passo aqui com esse cachorro maluco? Esse cachorro imbecil. Seu maluco! Você é maluco! Olha o que você fez, meu óculos. Olha! Você acha isso certo? Agora eu que quebrei o óculos de vez. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando. O óculos tá todo troncho já, mano. Você acha isso bonito? Você acha isso legal? Fica quebrando meu óculos. Fica tomando conta do óculos. Você tá errado. Você tá errado. Essa cara toda preta aí. Vou te dar um banho. Você tá errado. Você não pode ficar dono do óculos. Olha pra mim. Eu tô falando com você. Olha pra mim, Kiko. Kiko, olha pra mim, Kiko. Você tá errado. Você não pode ficar dono das coisas. Kiko, olha pra mim, Kiko. Feio. 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 Todo mundo olhando pra sua cara aí de trouxa. Cachorro maluco, dono das coisas. Você acha isso certo? Você tá errado, cara. Me pede desculpa agora. Não adianta ficar disfarçando, não. Olha pra mim enquanto eu falo com você, cara. Olha aí a cara da vergonha. É o cachorro da vergonha. Você é o cachorro da vergonha. Só faz besteira. Pega meu chinelo, leva, come. Pega meu óculos. Tá bom, meu filho. Eu te desculpo, cara. Tá bom, eu te desculpo, tá? Eu te perdoo. Me dê o beijinho agora. Ele faz besteira, eu brinco com ele. Depois ele fica com remorso, vai lá e me lambe. Esse cachorro é maluco, cara. Mas muito maluco. Não é, Aninho? Não é, Aninho? Vira, você não falou que aqui vai ser mais perto. Cresce. Não, você falou que não. Ah, que cresce. Eu ia dar uma boa. Estamos aqui esperando que ele se lave a bomba. Aqui na fila. Você pega. Olha isso aí, sim. Toda aqui. A senhora tá com a aparência boa. Foi o negócio da pressão. Foi, a pressão subiu. Você ficou tristinha? É, não parava de... Eu pensei até de morrer. Não, que isso, vó. É. Todo mundo mandou melhores pra você no vídeo. Eu me mando pra caramba. Todo mundo mandou melhores pra você no vídeo. É. Pra você ficar bem. Pois é, graças a Deus. Vai pro quarto já. Eu tô no soro. Tá no soro, né? E o remédio também. Aqui tá aí a Vênus e a Manu. Tô muito bem pra te tratar daqui. Graças a Deus. Muito bem. Tem que ir pro quarto, vó. Todo mundo é bem. Vai sair quando daqui? Não sei. Mas você já tá bom pra ir pro quarto já? Já tá com a cara ótima? Pois é. Ele falou que quando eu melhorasse, eu ia pro quarto. Aham. Mas depois, tem alta. Entendi. Quer dizer, eu pensei de... Essa semana tem alta. Não sei. Mas talvez... Vocês viram aí a minha vó? Minha vó está muito bem. Mas ela ainda está no CTI. Então, continue mandando melhores pra ela sair do CTI logo. Gente, minha vó já me avisa e eu também. Você nem entrou. Você viu? Já todo mundo tá falando. Manuela tem 11 anos. Só pode entrar depois de 15, né? É. Manuela não pôde entrar. Aí, gente. A minha... Vocês viram ela falando aí? Eu liguei a câmera. Acho que ela nem viu que tava filmando. Eu falei pra ela que vocês mandaram melhores pra ela. Ela... É, é, é. Ela nem entendeu nada. Ela acho que ela nem entendeu. Ela não se ligou que eu tava falando, tipo... Das pessoas que assistem os vídeos. Ela nem sabe. Ela é nem ligada com esses negócios de YouTube. Ela não entende, né? Não é. Mas, enfim... A Vênus ainda tá lá em cima. Ela tirou esse novelo. É, minha vó só vê novela. Ai, minha vó é muito engraçada reclamando que a televisão do CTE é muito baixa e ela não consegue ouvir a novela direito. Ai, ela só vê a novela. Ai, eu sacanei ela. E, vó, a senhora tem que ficar adivinhando o que é que eles tão falando, né? Porque a televisão é muito baixa e ela... É, mesmo. É muito baixa a televisão. Não consigo nem ouvir minha novela. Ela também falou que a mulher do lado é muito preguiçosa. A mulher do lado é preguiçosa? É, porque a mulher tá em coma. A moça tá em coma. Ai, a mulher só dorme, né? A mulher só dorme, óbvio. Ai, ela... Gente, essa mulher é muito preguiçosa. Só dorme? Ai, minha vó é muito fofinha, cara. Ai... Porque o CTI é quando você fica, tipo, em estado grave, hein? Você fica no CTI. Mas, cara, eu não sei porque ela tá no CTI. Vocês viram ela falando aí? Eu filmei um pedacinho. Vou deixar a câmera assim pra baixo e aí deu pra filmar. Pô, ela tá muito bem. Ela tá coradinha. Acho que foi só um susto a pressão dela que subiu. Ela tava triste com algumas coisas aí. Hoje a gente já põe tudo no CTI. Hã? Hoje a gente já põe tudo no CTI. Hã? Ela tava triste com algumas coisas que aconteceram na família dela e tudo mais. Quer dizer, na nossa família, né? Aí ela tava meio tristinha. Aí a pressão dela subiu. Ela ficou muito preocupada. Aí ela veio pra cá. Aí tá no CTI ainda. A gente tá aqui na porta da clínica. Ô, Biri. Já visitamos. A Vênus tá lá em cima ainda, conversando com a minha titia. E daqui a pouco a gente vai pra casa. Ô, gente. Ô, Biri. Se você fosse médico, sei lá. Se fosse pra você ser médico, você iria se especializar em que? Ô, Samir. Quem viu o seu? Acho que... Acho que oftalmologia. É, fica... Pra eu cuidar dos meus olhos. Diz que eu não enxergo nada. Eu iria querer fazer... Pediatria? Não. Dermatologia. Vai cuidar dessa cabeça aí cheia de espinha? Não, é que eu gosto não. Mas, por favor. Mano, ela tá cheia de espinha, cara. Tadinha. Mas eu tô fazendo uns produtos e não... Eu sei. É, mas já saiu bastante. É porque demora os quatro meses. Já saiu bastante. Quando eu era novito, eu nem tinha muita espinha. Eu nunca fui de... Nem minha mãe. Eu não sei de quem eu puxei a pele ruim. Deve ter sido meu pai. Deve ter sido teu pai. Teu pai teve espinha. Muita espinha quando eu era adolescente. Já ouviu foto do teu pai adolescente? Eles já eram cheios de espinha, né, cara? Enfim, gente. Tô esperando... Tô esperando aqui a Vênus sair. Pra gente ir pra casa. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que tá mandando melhoras pra minha vovó. Só que eu terei que fazer medicina. Eu tô falando com a câmera. Ela fala em cima de mim. Enfim. Obrigado a todo mundo que mandou melhoras pra minha vovó. Ela tá bem melhor. E eu vou dando notícias aí pra vocês, certo? Então segue o vídeo aí. A gente tá filmando no meio da rua. É, tô no meio da rua. Do lado aqui da Fátima. Eu vim aqui no jogo do Vasco e Botafogo pra secar, meus amigos. Só tem vascaína aqui na mesa. Eu e meu amigo Felipe, flamenguista, a gente vem secar aqui, ó. O André, o Celinho e ele botafoguense. Viemos só secar. Botafogo 2x0. E eu estou dando sorte para o Botafogo. E flamenguista torcer pra Vasco não dá, né? Se bem que vocês sabem que eu não ligo pra futebol, mas eu tô dando sorte pro Botafogo. A cara da menina. É isso. O Paola tá ali no barzinho do lado tomando uns caldinhos. E eu vim aqui com o pessoal ver o jogo, trocar uma ideia. Dançar um Despacito. Cadê o Felipinho? Falando Despacito, cadê o Felipinho? Não sei por que eu lembrei do Felipinho que é o Despacito, tá ligado? Mais um gol do Botafogo e o Vascaí não chora. Não dá dedo não, hein? Tu vai editar mesmo? Ah, não. Isso aí eu não edito não, pô. Vai, bota aí pra eu dar o pi, vai. Morri. Estou dando sorte pro Botafogo. 3x0, maluco. Só porque eu vim meu jogo. Se eu tivesse ficado em casa... Sorte, sorte. Flamenguinho tá na mesa, Vasco perde. É fato. É, manda o Milton Mendes embora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É muito engraçado assistir o jogo com o André, porque ele parece até o técnico, tá ligado? Presidente do clube, ele fica dando vários... Pô, mano, eu sou mais inteligente que o técnico, acho que... É por isso que ele é gestão em RH e não trabalha com futebol. Acho que eu quase ia melhor que esse bosta aí que tá fazendo. Vou dar o bom.